É na hora da briga Ela faz caras de bocas O batom combinando com a roupa Eita dama de vermelho Faz um selfie na frente do espelho Não contente ela arruma o cabelo Se tem praia, se tem chamba Quem não dança segura a criança A barreta tomara que caia Ela é top, ela é brava Olha que vestidinho canalha Ela tem corpo de violão Se o papo é ostentação Amor é segunda opção DJ toca aquele som Desce tequila, mua e sandão Ai meu Deus que tentação Que delícia, que avião Escalada, convocada Pra jogar no time do negão Escalada, convocada Pra jogar no time do negão Deixa ela passar que ela pode Tá com o melhor decote Deixa ela descer Vem ver Dançar Babar Suar Se a festa tá bombando Não tem hora pra acabar Deixa ela passar que ela pode Tá com o melhor decote Deixa ela descer Vem ver Dançar Babar Suar Se a festa tá bombando Não tem hora pra acabar Ela faz caras em bocas O batom combinando com a roupa Eita dama de vermelho Faz um selfie na frente do espelho Não contente ela arruma o cabelo Se tem praia Se tem chamba Quem não dança segura a criança Abra reta Tomara que caia Ela é top Ela é brava Olha que vestidinho canalha Ela tem corpo de violão Se o papo é ostentação Amor é segunda opção DJ toca aquele som Desce tequila Mua é sandão Ai meu Deus que tentação Que delícia Que avião Escalada Convocada Pra jogar no time do negão Escalada Convocada Pra jogar no time do negão Deixa ela passar que ela pode Tá com o melhor decote Deixa ela descer Vem ver Dançar Babar Suar Se a festa tá bombando Não tem hora pra acabar Deixa ela passar que ela pode Tá com o melhor decote Deixa ela descer Vem ver Dançar Babar Suar Se a festa tá bombando Não tem hora pra acabar Ah, 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 ah Então, vamos ver Já passava Uh, um, a ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah SIMA Nas reina Então, vamos ver Agora daqui Aqui Aqui Doce